Oi, oi gente, tudo bem? Fazendo esse vídeo agora na última hora, vou postar daqui a pouquinho para vocês, já meio-dia, tá? Meio-dia até uma hora da tarde, não sei quanto tempo que vai durar esse vídeo até ele processar, mas enfim, postar esse vídeo agora, gravar, tô gravando ele agora no dia 18, véspera da prova, por quê? Pra você que tá ansioso, que todos esses temas que tem, ecologia, fisiologia, genética, evolução, biologia celular, tecnologias envolvendo as ciências, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo de revisão, assim como eu fiz para a prova de concurso de professor, eu tô fazendo pra vocês que vão prestar Enem nesse dia 20, tá? Eu espero que vocês tenham ido bem na primeira fase, no domingo passado, e espero também que vocês tenham estudado bastante e vão bem também nessa segunda fase do Enem, agora dia 20, tá? Bora lá? Então hoje a gente vai focar nas questões de biologia do Enem, tá? Eu peguei a provinha do ano passado, do caderno número 5, tá? E nós vamos falar, são 45 questões, eu vou comentar um pouquinho de cada uma, tá? E qualquer dúvida, eu já falo pra vocês. Já se inscreve aqui no meu canal, curta e me chama no WhatsApp, deixa seu comentário aqui, compartilha com quem você acha que vai precisar fazer uma última revisão entre hoje e amanhã, tá? Na véspera da prova, é um aulão mesmo de biologia pra você que vai participar do Enem, tá? Lembrando que você quer ter aulas de reforço, quer compreender mais sobre biologia, mesmo na faculdade ou pra escola, você ainda que tá nesse processo, me chama também no meu WhatsApp, tá? Me segue no meu perfil no Instagram, tá? Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, bora lá. Então, a primeira pergunta. A deficiência de lipase ácida lisossômica, que acontece lá dentro das células, nos lisossomos, tá? Lembrando lá da minha, da nossa revisão de biologia celular e dos componentes das células, tá? É uma doença hereditária, que a gente tá falando, misturando a biologia celular com a genética, associada a um gênio do cromossomo 10, tá? Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença, até o nascimento do primeiro filho afetado, tá? Isso acontece quando a gente conversou sobre as vivências hereditárias, os fatores hereditários ou não. Então, quando a gente tem uma característica que a gente herdou do nosso pai, da nossa mãe e que o nosso filho apresenta, isso quer dizer que essa característica era recessiva, tá? E ela pode ou não se manifestar aí, tá? E se ela já se manifesta já em nós ou em outra pessoa da família, tá? Em várias homens ou mulheres, ela é predominante, tá? Quando ambos os progenitores são portadores, tá? Que é importante. Os dois, pai e mãe, tem que ser portadores dessa doença. Existe uma chance em quatro de que seu bebê possa nascer com essa doença, tá? Uma chance em quatro. Com mais nessa informação, essa é uma doença hereditária de caráter, tem as doenças de caráter dominante, recessivo, codominante, tem esses três tipos, tá? Então, essa como os dois tinham que ter e só foi se manifestar no nascimento do primeiro filho, tá? Eles só tinham genes, eles não tinham a doença. Então, é um de caráter recessivo. Se o pai e mãe tivessem essa característica já manifestada, aí sim seria dominante, tá? Então, é a letra A. Isso, não traga. Então, vamos à próxima. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no nosso dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento, tá? Então, a gente tem primeiro, dispositivo eletrônico. O número um é relógio de parede, a faixa de força eletromotriz é 1.2 a 1.5. A dois é o celular, 3.5 a 3.8. O três, câmera digital, a força eletromotriz é de 7.5 a 7.8. Quatro, carrinho de controle remoto de 10.5 a 10.9. E o notebook, número 5, é 19.5 a 20.0. Considere que uma bateria, uma bateria é construída pela sucessão em série, lembra da fala física, a sucessão, o circuito em série e o circuito que tem as interrupções, não em série. É, pela sucessão em série de três pilhas de lítio e iodo. Nas condições padrão, conforme as semi-equações de redução apresentadas. Então, nós temos aqui o iodo, dois, mais dois elétrons, igual a... Esses elétrons vão tirar a quantidade de iodo, né? Então, vai ficar dois e negativo, tá? E formando assim, o E é igual a mais 0,54 volts. Enquanto que o de baixo, o lítio positivo mais o eletro negativo, negativo e positivo, os dois ficam zerados, tá? Enquanto que, quando ali o iodo tinha dois, o elétron tinha dois, negativo com positivo, o elétron tirou dois iodos dele, né? Eles fizeram dois menos dois, eles tiraram dois e ficou o 2L negativo. Então, a fórmula ficou, então, E igual a menos 3,05. Essa bateria, ela é adequada para o funcionamento de qual dispositivo? Eu sei que a gente falou acima, vamos ver. Seria o número 4, carrinho de controle remoto, devido que tá aqui, é de 10, tá? O alcoolômetro Gai Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagem de volume de soluções de água e álcool na faixa de 0 GL a 100 GL. Com divisões de 0 GL a 1, a concepção do alcoolômetro se baseia no princípio da flutuabilidade de Arquimedes. A escada do instrumento é aferida a 20 graus Celsius, sendo necessária a correção da medida, caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. É apresentada parte da tabela da correção de um alcoolômetro com a temperatura. Então tá aqui, 35 e 36. É a leitura, né? A tabela de posição do alcoolômetro ficou 35.0, 34.6, 34.2, 33.8, 33.4, 33.0. Tá? E aí é de baixo, 36.0, 35.6, 35.2, 34.8, 34.4, 34.0. É necessária a correção da medida do instrumento? Pois, ele tá querendo saber por que é necessária a correção desse instrumento. Um aumento da temperatura promove a mudança do volume dos materiais por dilatação. Então é sempre importante você fazer essa correção, tanto em aparelhos como esse alcômetro, como em provetas, como em balanças, para a gente sempre ter o valor adequado. Então aqui é uma questão de química, tá? E por que é tudo misturadinho? É só de biologia? Não. É biologia, é química e física. Por quê? Porque, como eu expliquei durante as aulas, uma coisa vai se unir à outra, tá? Então, a importância da correção da medida do instrumento é essa. Para que a mudança do volume dos materiais, devido à mudança do volume dos materiais por dilatação. O Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu ser descoberta e ao desenvolvimento de polímeros, tá? Polímeros a gente costuma dizer que são os plásticos condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos, eletrominescentes, os LEDs, tá? Células fotovoltaicas. Uma propriedade chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero, tá? Então, um exemplo desse polímero é apresentado pela estrutura... Costumo ser... Mais basiquinha da... Cadê? Aqui, mais de química e física, eu vou dar uma pincelada, tá? Vou até dar uma olhada aqui pra vocês, pra eu falar só de biologia, pra ficar melhor, pra você que tá me assistindo e não ficar confuso, tá? Então, essa aqui é a 95. O estudo aponta para a extinção de preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes. Provocou impacto considerável na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado. Além de ocupar áreas mais restritas, tá? O evento descrito com a flora ocorreu em razão do porquê, tá? Que ele tá querendo saber que ele falou prevido a dieta que era em frutos e sementes, tá? E que, por fim, houve uma redução devido ao impacto lá no Pantanal e elas não conseguiram mais. E aí, a flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado. Além de ocupar mais áreas mais restritas, tá? Então, esse evento que ele tá descrevendo aqui com a flora, ele ocorreu em razão do quê? Da redução do quê, tá? A redução de qual item gerou da flora? A eliminação das sementes, tá? Porque ele fala de frutos, de sementes, de flores. Então, o fator principal aqui da diminuição é a disseminação das sementes, tá? 97. Nas angiospermas, além da fertilização... Lembra lá da botânica, da fisiologia? Além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização que resulta num tecido triplóide. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois ela viabilizou a formação de um tecido de reserva para o embrião, tá? Assim como nós temos, então, quando a mãe tá grávida, fazem... Ela tem a formação desse tecido para fazer essa reserva para o embriãozinho, para a semente poder crescer. Tanto é que tem muitas plantas que, quando tá em seca, né? Nos rios, elas habitam ali, elas ficam hibernando até que, quando volta a ter água, elas florescem novamente, tá? O eletrocardiograma... O eletrocardiograma... O eletrocardiograma... Entre 2004 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram uma grave pisada pelo vírus ebola, que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade, enfermos que vão a óbito, pode chegar a 90%. Então, anota aqui bem essas informações. Lembra, na hora da prova, de fazer o que eu tô fazendo, tá? Pega a caneta, pega o lápis e vai fazendo, grifando esses pontos. Na hora de você responder a pergunta, juntando com os conhecimentos que você estudou, tá pedindo no enunciado, tá? Em região A, ele apresenta a taxa de letalidade abaixo de 1%, então é bem menos do que na casa do vírus ebola. Segundo as informações do texto, e aplicando princípios da evolução biológica, ó, o texto, e lembrando de quem? Princípios da evolução biológica, as relações do tipo patógeno-hospedeiro, lembra das relações interespecíficas, intraspecíficas, harmônicas, desarmônicas, quando é um parasita e um hospedeiro, quando eles se relacionam de maneira tranquila, sem um ficar consumindo muito do outro, entendeu? Aqui ele tá falando bem disso, então o que ele quer saber? Segundo as informações que a gente deu do texto, falando de Guilherme Zibola, falando da Dei, e aplicando, então, os princípios da evolução biológica, as relações do tipo patógeno-hospedeiro, qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? Olha a pergunta, em par, em 2014-2016, e aí, e o outro, em hemorrhagem, através do vírus da dengue, tá? Tem um período de infância menor e apresenta uma taxa de letalidade abaixo de 1%, então é menor do que o vírus da bola. E o que ele quer saber é qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? É o do ebola ou é o da dengue? É essa a pergunta, tá? Letra E, a dengue cuja baixa letalidade indica a melhor eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo da coevolução patógena-hospedeiro, tá? Porque a dengue não é tão... Ela pode ser letal, mas não tanto quanto o ebola, tá? Por isso, ela é o vírus que infecta seres humanos há mais tempo do que o ebola. O vírus dela é muito mais eficiente, certo? Não deixe de revisar epidemiologia, vacinas, tá? A imagem apresenta as etapas de funcionamento de uma situação individual para o tratamento de esgoto residual, residencial, tá? Então, primeiro, temos a caixa de gordura que retém os detritos da pia e da cozinha, liberando a água quase isenta de gordura. Dois. A caixa de passagem, essa aqui, que recebe o que vem dos banheiros, a lavanderia, reunindo todo o esgoto residencial. A caixa três, que é o tanque séptico, aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que das outras etapas, tá? A número passando para a número quatro, que é a caixa de inspeção, que facilita a distribuição dos efluentes. A número cinco, que é o filtro biológico, onde as colônias de bactérias consomem a matéria orgânica, né? E a seis, onde até o final, o sistema será tratado com cloro, para depois voltar, tendo de novo, já a água tratada para as nossas casas, tá? Então, a pergunta é, em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial? A etapa três, o tanque séptico, por quê? É aqui onde o esgoto fica, tá? Em repouso por um período, e ali acontece a decantação, que é exatamente o que acontece, é exatamente o que acontece quando a água e o resíduo sólido se separam, a decantação é isso, vai separar o sólido, o sólido vai para baixo, e o líquido vai para cima. E aqui a função do, que é mais que daria encarar aí com vocês, e mostrar a interdisciplinaridade, né? Número 102, o plantio por estaquia, estaca, né? É o método de propagação de plantas, tá? Estaquias, no qual, colocadas no solo para produzir novas gerações, tá? Na floricultura, ele é comum utilizar o caule das rozeiras para estaquia, tá? Então, muitos usam os caules delas para gerar novas espécies, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule. As auxinas nada mais são do que as raizinhas, tá? Ficam bem abaixo ali, tá? Auxinas no bui para as chamadas raízes. A gente tem uma classe auxinas que é uma coisa que não ser as raízes propriamente ditas, mas são as que ajudam na implementação para daí, quando a rosa ou a planta estiver bem formada, tá? Em determinados casos, ela já gera, dessas raízes adventistas, gera as raízes propriamente ditas que vão firmar a lepantia, tá? A letra aí tá botando. Vou colocar aqui uma outra doencinha. Tá? A icterícia é popularmente conhecida como amarelão. Um bebê eficiente a 6, normalmente, isso se resolve basicamente, os médicos recomendam que o neném, a mãe, deixe ele tomando, leve ele para tomar um solzinho por um certo período de tempo, mas caso isso não aconteça, casos mais extremos, a mãezinha tem que levar o seu filhinho até o hospital para que ele receba a luz necessária para que esse amarelão seja eliminado, tá? Com isso, o acúmulo dessa substância, a bilirrubina, ela deixa a pele do neném amarelada. A fototerapia que eu já falei é um tratamento de icterícia neonatal, tá? Que isso acontece quando é levado para o hospital, que consiste na irradiação de luz no bebê. Na presença de luz, a bilirrubina é convertida no seu isômetro lumirrubina, que por ser mais solúdio em água, é escritada pela bilir ou pela orina. A imagem abaixo ilustra o que ocorre nesse tratamento. Então, a falta de bilirrubina, a radiação, a radiação de 400 a 500 nanômetros não é suficientemente escritada pela recém-nascida. Aí, com a radiação vai fabricar a lumirrubina e vai, então, ocorrer a inscrição para a bilir e para a urina e aí, assim, regularizando. Na fototerapia, então, a luz provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero lumirrubina, tá? Então, nessa fototerapia, a luz vai provocar o que? A conversão da bilirrubina no seu isômero de cadeia, que é a lumirrubina. Lithuania pôl America Olha só aqui, Ay, vamos lá. Vamos lá. ... no yellow. spiquei aqui, aqui. Vamos lá. Sim, Bec. Tem sim, vamos lá. Noollo. Muito certo. Considere essa tirinha na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens. Um falo. Tá quente hoje, né? É mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Você não gosta de umidade? Não mesmo. Então, salta correndo. O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve ser o fato de que em dias úmidos, o que acontece? O suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo. É por isso que quando tá muito quente, a gente sente muito mais calor. É mais difícil da gente eliminar, principalmente quando tá muito úmido. A gente fala assim, nossa, quando tá muito úmido, tá abafado, a gente sente mais calor. A gente fica parecendo que o corpo tá grudento, né? Ele não consegue eliminar aquele calor mesmo com o ventilador mesmo, com o gelo. Então, forar no corpo. Então, em dias úmidos, ele fala que não gosta da umidade, né? Com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para produzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria. Uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os dejetos suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa, tá? A matéria-prima na obtenção energética nas recursos hídricos do país são preservados, tá? Então, com relação ao biocombustível, a que se refere o texto é o... Biogás, eu já falo de biocombustível, biogás. Realmente é isso, tá? Que é o natural para que se polua o menos possível. Perdão, não é não. Não é o biogás. Eu faço tudo ao vivo aqui. A curcumina, uma das substâncias que confere a cor alaranjada ao açafrão. Ela pode auxiliar no combate à dengue quando adicionada a água de criadouro de mosquito transmissor. Segundo isso, essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerida com a água do criadouro. E quando ativada pela luz, ela induz a produção de espécies reativas de oxigênio que danificam de forma fatal o tecido do tubo digestório do inseto, tá? A forma de combate relatada tem como atividade o impedimento do desenvolvimento de quem? Da larva. Então, você coloca na água, quem que vai estar lá na água que a fêmea deposita? As larvas, né? Essa ação da curcumina. Viram o que ele falou? Tudo que a curcumina faz chegou lá. A forma de combate. Tem como atividade a morte do indivíduo adulto. Não, ele falou assim, ele quer saber que a forma de combate com relação aos indivíduos que ficam depositados na água depois que a fêmea age, tá? 111. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração que deveria atingir a região. A brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical que transfere para ela energia térmica absorvida nas superfícies quentes da cidade, deslocando-se para as altas atitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os três subsistemas que trocam energia neste fenômeno. O sol, a brisa marítima e a ilha de calor, que é formada devido a esse processo entre o sol e a brisa marítima. E ali gera aquela ilha de calor entre os prédios da cidade de São Paulo, acaba sendo tão quente. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor. entre o sol e a ilha de calor, entre a ilha de calor e a brisa marítima. Esses mecanismos são, respectivamente, a irradiação, porque o sol está irradiando energia, e a convecção, porque essa energia está sendo levada pela brisa marítima, tá? Está subindo e gerando essa brisa, tá? A letra A. A letra A. A letra A. A letra A. Número 118. Organismos autótrofos e heterotrófos, lembra, autótrofos se alimentam de vegetais ou fabricam o seu próprio alimento. Não. De que fabricam o seu próprio alimento. Heterotrófos são aqueles que se alimentam de organismos autótrofos. Realizam processos complementares que associam carbonos e hidrogênicos, eventualmente degradados, carbono, como metano ou gás carbônico. Ainda outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, subprodutos que podem funcionar como combustíveis ambientais. Sim, isso pode acontecer, tá? Aí é por isso que estão estudados hoje em dia maneiras ou outros combustíveis para substituírem o petróleo, tá? Ou o próprio combustível que a gente usa hoje em dia para os carros e para as indústrias também. O processo metabólico, claro que eu saber o processo metabólico, é associado à expressão combustíveis ambientais, é a fermentação. Por quê, Prof? Porque os principais até que fabricam isso são os seres autotrófos, tá? E a galerinha que faz a reciclagem, digamos assim, do que sobra da matéria orgânica, que é fungos, principalmente, e bactérias. Até que tem muita gente que associa a fabricação de combustíveis biodegradáveis com os funguinhos também, tá? Número 120. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015. Então, aqui está falando dos desastres ecológicos que ocorreram, desastres ambientais que ocorreram nessas áreas, tanto em Mariana como nas águas do Rio Doce. Ainda tem consequências para os organismos que habitam no Parque Nacional Marinho de Abrólios, tá? Localizado a mil quilômetros de distância daquela área. Esse desastre ambiental, ele afetou o fitoplâncton, que é nada mais do que os organismos aquáticos que são responsáveis por a oxigenação da água e também a alimentação dos peixes, tá? As esponjas, as algas macroscópicas, os peixes e vívoros e os golfinhos, tá? Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas em golfinhos. Se alimentam de outros organismos, né? Que acabam levando tanto os peixes quanto se alimentam do fito ou do zoo e das algas também. E aí eles acabam acumulando dentro deles um pouquinho mais desses compostos, tá? Uma escola iniciou o processo educativo para a implantação da coleta seletiva. A gente tem muito isso. Primeiro aqui na minha cidade, toda quinta-feira, passa aqui no meu bairro recolhendo a coleta seletiva e deixando de materiais e os reciclados. Para atingir seus objetivos, a instituição planejou desenvolvendo atividades da escola para a coleta seletiva e para condicionamento de reciclados no ambiente escolar. O que falta ser inserido no planejamento? Eles sensibilizaram a comunidade da escola, eles desenvolvendo atividades, salas de aula, capacitaram o pessoal responsável pela limpeza quanto aos novos procedimentos adotados ali para a implantação dessa coleta. E também distribuíram coletores de materiais recicláveis específicos nas salas de aula, pátios e outros ambientes para acondicionamento dos resíduos. E o que ainda falta ser inserido? Firmar parceria com a prefeitura ou cooperativa de catadores para esse recolhimento dos materiais recicláveis e destinação. Eu fico aqui que encabeça tudo isso. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade, tá? Esse termo, dá enfermidades como albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Consanguinidade por quê? Como eles ficam lá sem cuidado nenhum, eles acabam se cruzando entre, seja o irmão, seja mãe, pai, enfim, irmão, né? E a ocorrência desses problemas, certamente. Qual processo prévio é recomendado nessa situação? O mapeamento genético. Nós seres humanos genéticos para que determinadas situações não aconteçam com os nossos filhos, tá? E quem faz, se conseguir entender a doença, você teria, né? 125. Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame de reflexo patelar. Atina a tua patela e ele, no teu joelinho, e você levanta a tua perninha. Esse exame consiste na estimulação da patela. Um pequeno osso localizado na parte anterior do joelho, posta reflexa ao estímulo, é caracterizada pelo levantamento da perna, né? Como eu ia falar? Em que o sistema nervoso coordena essa resposta. Então, é a medula, nossa medula óssea, tá? É a região que tem essa responsabilidade. A revisão de genética, bora. No código genético. Questão 130. A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro, presentes em um gene de um fungo, constituída de sete códigos, está escrita a seguir. Nós não tímina. Quando no RNA nós temos a uracila, que é herdezada pelo U. Então, a UG, a sequência dos nucleotídeos, que são a uracila, a agonina, a citosina, a agonina e a uracila, e a timina, tá? Então, por exemplo, é um gene de um fungo, constituída de sete cópios, está escrita aqui. Pesquisadores submeteram a sequência a mutações, então eles submeteram a sequência a mutações, tá? Independentes. Sabe-se que os códigos U, AG, número sete, e U, U, que eles colocaram o A, mas não tem? são terminais, ou seja, indicam a interrupção da tradução, que é o final. Qual mutação produzirá a menor proteína, então? Às vezes não aparece aqui, por exemplo, só aparece o site, porque sempre no final dá aquele corte e passa para uma outra. Então, ele está querendo saber qual é a mutação que vai produzir a menor proteína. A citosina seria a substituição do C por U lá no códon 4. Em vez de ser a citosina aqui, a uracila. Aí produziria a menor quantidade, tá? Daí já gerando, mesmo porque geralmente a gente não substitui a citosina pela uracila, e sim a citosina pela guanina, tá? A simples atitude de não se jogar direto no lixo ou no ralo da pia, o óleo de cozinha usado pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Mas o que fazer com o óleo vegetal que não será mais usado? Não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão. Para isso, são necessários, além do próprio óleo, água e soda cálcio. Com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal, ela é denominada saponificação, tá? Você pode usar 132 agora. Durante o desenvolvimento embrionário humano, a embriologia básica, ocorre uma comunicação entre os atos direito e esquerdo através do forame oval, ou forame de botar. Essa comunicação não causa prejuízo na circulação do bebê e ela perdurar após o nascimento. Os prejuízos do período embrionário são evitados porque a circulação fetal vai se assemelhar a dos peixes, porque a circulação é simples, ocorrendo uma passagem única pelo coração. Por isso que tem cordãozinho e ele passa pelo átrio da criança e aquela conexão com a mãe, tá? E a última, 135, vamos com um pouquinho de evolução. O polvo mimético apresenta padrões cromáticos de cor, tá? Quando fala de cromáticos é cor e comportamentos muito curiosos. Frequentemente, ele muda a orientação dos seus tentáculos, assemelhando-se 3 e 5, apresentam polvos mimetizando, respectivamente, um peixe linguado. Olha que interessante. Eles ficam bem parecidinhos com o linguado, porque o linguado, ele se arrasta no chão, né? Ele vai nadando pelo chão, porque ele não tem, ele só tem, você só tem invisível essa parte aqui do linguado. Então, chileão, número 4 aqui, e uma serpente marinha na número 6. Olha que interessante. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos. E por que eles fazem isso? Pelo mesmo motivo que vários outros animais fazem, para fugir e se camuflar dos seus predadores, tá? Então, é por isso que eles fazem isso, para que eles não sejam identificados, ou às vezes até que eles consigam as suas presas, né? Então, eles se camuflam. Então, gente, acabou sendo até menos questões, né? Que foi feito. Então, vocês entenderam que foi legal, que a gente foi vendo aqui, que no meio das ciências naturais, então, eles pedem física, química e biologia, tá? E, basicamente, a gente conversou aqui em vários temas, vão perceber o que é pedido bastante. Ecologia, questão da sanitariedade, né? Das doenças. Então, questão de evolução biologia celular, fisiologia vegetal e a da humana também. Embriologia, tá? Vamos ver como é que vai estar a prova desse ano. Eu vou, assim que sair, eu já vou fazer um comentário sobre ela na semana que vem, junto com vocês, aqui mesmo, tá? Esse vídeo foi mais como se fosse um ao vivo, sem estar ao vivo. Eu tinha dado uma olhada, mas foi legal que prestem atenção de como tudo se relaciona, tá? Vá preparado para a cada duas, três questões. Tem uma questão de ciências, vai ter duas, três ali envolvendo física e química, mais uma de biologia e assim vai. E, prepare-se, eu espero que você esteja acostumado a ler, tá? Para que essa prova não seja uma prova que você se sinta exausto. Daí a importância de, ao longo do seu estudo, você ir treinando a sua leitura, lendo bastante, tá? Mesmo porque aqui eu só fiz, recapitulei e comentei com vocês, as questões de biologia, tá? Dessas principais áreas. Na prova, vocês vão ter que fazer todas de química e de física. Acabei não entrando em questão delas, até porque eu tenho uma... Eu não queria que saísse muito daquelas, de algumas coisas que eu não domino ali, tá? Eu até consigo dar algum reforçozinho de física e de química, mas eu tenho que estudar bem aquele assunto para conseguir guiar vocês, tá? Então, é isso, tá? Eu espero... Lembrem-se de focar bem questões de... Na ecologia, de interações, relações ecológicas, tá? Lembrem-se também da microbiologia, fungos, bactérias, questão de genética, relação da... Transcrição de DNA, código genético. Lembrem-se também da questão evolutiva, por que que algumas espécies acabam sendo prejudicadas, da questão de... Dei uma revisada lá. Vão lá no vídeo sobre evolução, onde eu falo sobre a Darwin e Lamarck, tá? Também dei uma revisada na questão de... Da biologia celular, tá? Do básico mesmo. Aquelas principais estruturas que estão presentes na célula animal e na vegetal. Vocês viram que a primeira pergunta foi sobre os lisossomos, tá? Questões de doenças hereditárias, tá? Em biologia, Deem uma olhada nisso, porque ela vai estar tudo camufladinho dentro da foto, tá? Que vocês tenham antes da prova. Depois da prova, eu já devo pegar o gabarito pra gente dar uma olhadinha, tá? Na segunda já, pra disponibilizar aqui. E é isso. Espero que vocês gostem, tá? Ficou meio... E eu espero que vocês também tenham feito esse mesmo método. Eu fiz, faço sempre pras minhas provas, pros outros alunos que eu já ajudei, pros concursos, pra pegar... Por que eu faço isso? Pra estudar e pra entender o jeito como a banca do Enem ou de outro concurso pré-vestibular também funciona. Posso até... Tenho vestibular da Unioeste, que agora é no início do ano. Posso fazer algumas coisas em relação a isso ou disponibilizar essas aulas desses conteúdos pra vocês, tá? E questões também, então. E os próximos vestibulares que tiverem. Então, se você tiver interesse em adquirir esse material pra vocês estudarem melhor. Ou também pra você aí que tá no teu processo de finalização de curso na faculdade ou no mestrado, me chama e também no meu direct, tá? Lá no meu Instagram ou no meu WhatsApp. que eu vou estar esperando você com maior alegria. E prepare-se, porque a Black Friday vai ter coisa legal, tá bom? Provavelmente até o dia 30, 28 e 30, eu devo soltar umas promoções bem legais pra o ano que vem você já ficar garantido aí com... nos seus estudos, tá bom? Então, é isso. Uma boa prova pra você que vai fazer tanto online quanto presencial, tá? E depois me conta aqui nos comentários como é que foi a prova, o que vocês acharam. Vou deixar uma enquete lá no meu Instagram também. E vou deixar algumas diquinhas do que vocês precisam saber e focar mais pra essa prova, beleza? Um beijo na testa e boa prova. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.